O segundo Web Encontro Vital para o Brasil foi organizado em comemoração aos 120 anos da entrega das primeiras ampolas de soro antiefídico à população brasileira por Vital Brasil, em 1901. Esse evento foi realizado pelo Instituto Vital Brasil, pela Rede Vital para o Brasil e pela Casa de Vital Brasil. Tivemos o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa, Carlos Chagar Filho, a Faperg, do estado do Rio de Janeiro. O desenvolvimento dos soros antipensoentos por Vital Brasil, na virada do século XIX para o século XX, ajudou a consolidar as imunoterapias como ferramentas fundamentais para o avanço da sociedade. Para discutir esse complexo tema, nós convidamos a doutora Mariângela Simão, da Organização Mundial da Saúde, a palestrar no segundo Web Encontro Vital para o Brasil, mediada pela professora Elba Sampaio de Lemos, da Fundação Oswaldo Cruz. Depois, nós vamos ouvir a palestra do doutor Gerson Norberto, que falou sobre os acidentes por animais posicionados na ótica da saúde única, em uma fala que foi mediada pela médica veterinária do Instituto Hospital Brasil, doutora Patrícia Castanheiras. E depois, nós ouvimos uma importante palestra sobre a educação em saúde e a divulgação científica voltada para acidentes por animais posicionados no Brasil, pelo biólogo Marcos Bononato, que foi mediado pela coordenadora da Rede Vital para o Brasil, professora Regiane Leira da Silva. Bom dia para todos, estamos aqui no segundo dia do nosso segundo Web Encontro Vital para o Brasil. Eu sou Elba Lemos, sou médica pesquisadora lá da Fundação Oswaldo Cruz e eu quero agradecer muitíssimo a imensa minha gratidão ao Érico e a Regiane e a todos que organizaram esse evento e da possibilidade, a oportunidade de eu estar aqui compartilhando um pouco com essa rede maravilhosa que é a Rede Vital Brasil. Antes de passar para a palestrante, eu quero fazer, assim, breves reflexões nesses 120 anos de soroterapia de Vital Brasil e também nos 110 anos do livro A Defesa contra o Fidismo. Eu tive a oportunidade de ver brevemente a apresentação de ontem, em que o nosso Gerson, da Faperge, fez o comentário sobre uma técnica antiga, né, e que estamos voltando ao mundo antigo em relação à soroterapia. E é muito interessante porque, mais do que nunca, a gente precisa fazer uma reflexão sobre a importância dessa técnica, não só por conta dessas zoonoses emergentes e emergentes que nós estamos observando, seja o ebola, que já foi muito bem aplicado à soroterapia, seja agora a COVID, mas também chamar a atenção para um problema muito sério, que não vai ser abordado aqui, mas acho que merece um pouco de reflexão, que é a questão das bactérias resistentes aos antibióticos. É um problema crescente no início do século passado, quando a gente não tinha os antibióticos, na década de 1940, o que se utilizava era a soroterapia mesmo. Diante dessa resistência crescente, nós estamos voltando para essa técnica novamente. Então, aqui eu queria, assim, deixar essa reflexão, não é só para as doenças emergentes e emergentes, aí muito bem, assim, evidenciada com os agentes zoonóticos, chamar a atenção para que soroterapia, quando a gente pensa não só na questão do acidente ofídico, não é só a questão de anticorpos monoclonais, pensando em viroses, até câncer também, mas pensando na questão da resistência bacteriana, que acho que é um tema que a gente também precisa levantar. Bem, depois desse preâmbulo, né, eu queria fazer, então, a apresentação da nossa querida palestrante, que eu tenho, assim, um grande prazer de compartilhar essa mesa, uma profunda admiração à doutora Mariângela Simão. Bom dia a todos e todas, e queria fazer um especial agradecimento ao Instituto Vital Brasil pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje, né, e 120 anos não é para qualquer um, né, mas a Instituição Pública sobrevivendo, fazendo um bom serviço e prestando um bom serviço à humanidade, é realmente, vocês estão de parabéns. Eu optei hoje por fazer uma fala que vai abranger duas partes, uma delas é a questão da imunoterapia, isso é importante para a humanidade, obviamente, mas a gente tem as questões que são pré-Covid, durante a Covid, pós-Covid. Todos nós estamos vivendo essa pandemia e a gente está vendo a importância que estão tendo os biológicos no controle e na diminuição, por exemplo, do número de mortes e também no manejo de casos mais graves. Parte importante dos objetivos é segurar que haja antivenenos seguros e eficazes. E aí a OMS vai desde o desenvolvimento de qual que é o perfil do produto derivado de plasma, nova geração de tecnologias, inibidores traumatológicos, como é que, qual que é o perfil do produto do ponto de vista das especificações químicas, biológicas e tudo mais, que tem que ser, tem que estar prontos para que entidades produtoras como o Instituto Vital Brasil possam trabalhar dentro de parâmetros internacionais. Esse é um trabalho que a OMS faz junto com o DNDI, que é das doenças negligenciadas. Análise do risco-benefício dos antivenenos para os mercados que estão hoje com dificuldade de acesso, que era a África e da Ásia. Isso para criar um programa de pré-qualificação desses produtos nos próximos três, quatro anos. Esse é um ponto importante que hoje a gente vai trabalhando com o continente fricano, que é o continente fricano. O continente fricano congrega duas regiões da OMS, a Afro e a região do Mediterrâneo, que é o Norte, a África do Norte, e as diversas áreas de cooperação que tem que ser, porque se você tem as solicitações de suprimento, você tem que passar por produtos validados, você tem que fazer a distribuição desses produtos e tem que chegar nos países e nas comunidades que estão precisando. E outra é que essa rede de dados esteja conectada, para que você possa apoiá-la, não é só uma rede de dados para coletar informação para publicar ativo em serviço científico, é para orientar a prática no nível local. Então, você coleta dados de uma multiplicidade de fontes. Então, acho que essa plataforma é um ponto importante para se avançar o conhecimento, o entendimento da prevalência das picadas de cobra, o impacto que ela tem, qual que é o estoque, como é que os países estão trabalhando. No contexto atual da pandemia contra a Covid, como é que é o impacto das vacinas e dos imunoterapêuticos. Então, veja, primeiro ponto, vacina é bom. A gente teve um avanço sem precedentes em termos de pesquisa e desenvolvimento. É claro que as vacinas do RNA mensageiro já estavam sendo pesquisadas anteriormente, mas nunca tinham sido aprovadas. Mas teve um investimento enorme público, basicamente público, mas também um pouco privado, no desenvolvimento das vacinas. E hoje a gente já tem dados robustos que mostram a dissociação dos casos de óbitos com o aumento da cobertura vacinal. Então, a gente tem, e o dado ali que está é o Reino Unido, vocês sabem que o Reino Unido ainda está passando por picos de casos, mas com diminuição na internação. E os picos de casos estão se dando, tem análises já bem recentes, mostrando que eles estão se dando por conta de casos de pessoas não vacinadas. Quer dizer, a transmissão do vírus está se dando no ambiente de um não vacinado, mas a vacina não previne a transmissão, ela reduz a transmissão, mas ela é insuficiente para levar a taxa de reprodução do vírus para menos do que um. Na maior parte do país isso está acontecendo e a gente está vendo. Então, a gente espera que o aumento da imunidade populacional, que não vem só da vacina, também vem da infecção natural, mas nós não queremos que mais gente pegue com o vírus, a gente possa reduzir significativamente morbidade e mortalidade. A gente continua tendo populações altamente suscetíveis, parte por conta da inequidade de acesso à vacina, e parte porque você tem um movimento antivacina e muitas pessoas, mesmo em países que têm uma larga disponibilidade, não estão sendo vacinadas. E você tem acoplado a isso um aumento da mobilização e das interações sociais, o que evidentemente aumenta a possibilidade de produção ao vírus. E aí você junta isso com o uso inconsistente ou não uso das medidas sociais, de saúde pública, e por isso que isso que a gente está falando é máscara, a higienização das mãos, evitar aglomerações, ambientos ventilados, todas as regras que a gente aprendeu a conviver, o fato de você estar vacinado não impede que você adquira o vírus, mas diminui a chance de você desenvolver doença grávida. Você já tem quase 7 bilhões de doses aplicadas globalmente, 75% dessas doses foram aplicadas em países de alta renda e de renda média alta, como é o Brasil, e você tem uma situação que agora nos países de baixa renda, agora o dado já é 4,5%, menos do que 4,5% das pessoas em países de baixa renda receberam ao menos uma dose de vacina. E quando você fala de grupos vulneráveis, por exemplo, trabalhadores de saúde, a última estatística da OMS, que de cada 5 trabalhadores de saúde globalmente, 2 não receberam vacina, nem uma vacina. Então você, por conta desse, esse é provavelmente o maior desafio do nosso tempo, do meu tempo, pelo menos, não vou dizer desse século, porque eu não vou chegar ao fim desse século, mas é a enorme inequidade no acesso à vacina. Então, se por um lado você avançou na pesquisa e desenvolvimento rápido de vacinas seguras e eficazes, por outro lado você está tendo um problema moral e ético gigantesco, e não é apenas por conta de que é injusto e é antiético, mas também porque não ajuda, porque à medida que você tiver locais no mundo em que a cobertura vacinal esteja mais baixa e que haja a transmissão comunitária vai continuar e a possibilidade de vir uma outra variante, que seja além da variante delta, é bastante grande. E entre as ações prioritárias a serem reforçadas está o aumento de produção e a equidade no acesso a vacinas, terapias e testagem. Porque é vacina, mas não é só vacina. É um conjunto de medidas que têm que ser tomadas e que incluem o sensor diagnóstico e a terapia e as medidas de saúde pública. Nós precisamos de licenciamento voluntário. No momento tem uma discussão no Conselho de CRIPS da Organização Mundial de Saúde para uma moratória dos direitos de propriedade intelectual. Não é quebra de patentes, é que as patentes não sejam vigentes durante o período da pandemia para determinados produtos. Excelente, Mariângela. Maravilhosa apresentação. De um tema complexo, né, Mariângela? A gente poderia passar o dia inteiro aqui conversando. E eu anotei uma série de coisas aqui em termos de reflexão. Eu vejo não só da pertinência, e um termo que eu uso muito, que nós vivemos momentos de certezas incertas. E a sua apresentação, para mim, ficou muito clara. Vivemos momentos de certezas incertas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com tanta gente dizendo que é isso, que é aquilo, que, na verdade, não nos permite. Acho que nós temos uma visão antropocêntrica, que nós estamos pagando um preço muito alto. Quando se trata exatamente de agentes zoonóticos, nós estamos numa grande rede, somos apenas um, e que chegamos na Terra bem depois. Então, a gente tem que ter esse olhar holístico, ter humildade. Não é momento para dizer que é ou que não é. É uma doença que tem dois anos ainda, né, Mariângela? Então, a gente tem que muito a conhecer ainda, muito. Apesar de toda evolução, todo desenvolvimento tecnológico fantástico, mostrando a capacidade do ser humano em termos de desenvolvimento. É uma espetánea. Você falou muito da palavra iniquidade, né? E quando a gente olha todo esse processo alimentado pela questão mais econômica, de mais do que nunca, todo mundo correndo, e pensando no mundo, porque nós não vamos ser inocentes aqui. É uma questão de lucro. E aí eu lembro o comentário teu da questão ética e moral. E a gente não pode, lembra? Temos que nos reportar um Vital Brasil que doou a patente de sorofídico há 5, 4 anos, mais ou menos. Isso deveria ser de exemplo para ser divulgado, que é a questão até de orgulho. Nós temos brasileiros maravilhosos. Acho que nesse momento em que eu vejo tanta gente falar mal do Brasil lá fora, botar aqui com um ícone, mire-se no exemplo do Vital Brasil. Então, a gente tem que trabalhar na direção do estabelecimento de sistemas públicos universais. Demora, mas tem que começar em algum lugar. O Brasil começou em Irlanda, começou e... E a gente tem que diversificar a capacidade de produção e poder criar as condições para que esses produtos sejam disponíveis e sejam acessíveis desde o ponto de vista do financiamento e que estejam disponíveis na hora que a pessoa precisa. Não por barato da vida. Mas muitíssimo obrigada pela oportunidade. Prazer conhecê-la. Também. Adorei. Adorei conhecê-la. Agradeço pela oportunidade para a forma aqui em Fogo tão relevante como é o fórum produzido e promovido pelo Vital Brasil. E, pra mim, é um privilégio poder compartilhar com vocês um pouco da visão e da experiência que a gente teve em relação ao longo dessa nossa carreira profissional nas questões relacionadas à saúde imunica e aos animais que são mentes. Então, por exemplo, um tema, uma expressão que eu venho defendendo muito nos últimos anos é a expressão da coexistência. Esse significado de existir simultaneamente. Como é importante trazermos à evidência todos os efeitos positivos e negativos dessa comunidade. Então, do ponto de vista de uma comunidade, a coexistência tem essa relação forte sobre esses diversos fatores ligados às questões ecológicas, muitas vezes, às questões sociais, econômicas e ambientais. Eu não entender que uma outra espécie coexiste, que ela existe ao mesmo tempo que eu, isso tem sido notígio de outro conflito. É conflito interno entre nossas espécies? Obviamente. e muitas vezes é um conflito entre outras espécies, justamente por esse nosso distanciamento de algumas realidades, distanciamento de algumas situações que nem fazem parte da nossa rotina, do nosso dia a dia. Uma coisa muito importante desde sempre que eu tenho esse entendimento é quando nós precisamos desmistificar a questão dos animais que as comunidades. Desmistificar não é exatamente fazer com as pessoas que engainham a fé. Isso é muito pessoal, muitos que sabem que não vai ser transversal a todas as pessoas. Mas desmistificar ajuda pelo menos a entender, a entender que esses animais não são lendas, não são mitos, não fazem parte de qualquer tipo de jovem. Esses animais são criaturas, fazem parte de um ecossistema, fazem parte de uma cadeia biológica, fazem parte, prestam serviço biológico importante e que se isso for mexido em qualquer atividade humana, isso vai se equilibrar, e vem daí causas cruciais para que possam incrementar o número de acessências. No efeito de casa-consequência, obviamente, na questão dos animais nos comentários, nós sabemos que isso é um impacto importante para o ecossistema, sabemos que a falta de equilíbrio ecológico não devemos falar com a relação direta com a doença e das doenças. A falta desse equilíbrio ecológico, por exemplo, pode ser uma má gestão de resíduos, até aumentar uma oportunidade de presos e atrair mais animais para determinada região, onde existe a consistência, existe a convivência de seres humanos, está aí o cenário armado com o número maior de cedentes. independente de qualquer discurso político, não tratar da questão ambiental, eu penso que já está mais comprovado e demonstrado que nós estamos jogando foto para um ativo biológico valioso, um ativo biológico que tem um valor do mundo, que tem um valor para a saúde, que tem um valor para garantia de recursos físicos, enfim, de alimento, de qualidade de ar. E o fato de não gerir esse ativo biológico de uma forma mais responsável, de uma forma mais, proativa, nos coloca uma situação muito frágil, nos coloca uma situação de não conseguir atender a questões de saúde pública, não conseguir atender a questões econômicas que impactam no país de uma forma geral, obviamente de uma forma econômica e, em escala mundial, coloca o país uma situação muito frágil, para falar feminino. Porém, o não cuidar de uma política como o primeiro ambiente, não tratar dela como ativo psicológico valioso é realmente algo frágico de direto para esses negócios. Que a saúde humana, a saúde vegetal e a saúde animal elas nunca vão estar trabalhando de forma indepenente. Sem entender elas vão ter três elementos que são cruciais para a construção do governo. Primeiro, as políticas públicas. As políticas que orientam a forma da produção da gestão de pessoas, da gestão de cidades, da gestão de comunidades, as questões relacionadas à economia e, principalmente, a questão relacionada à educação. A interseção entre a saúde humana, vegetal e a saúde animal, sem turistas públicas, sem a questão da viabilidade econômica dessa tentação a tudo que a gente precisa fazer e sem as questões ligadas à educação, isso causa, obviamente, isso explica, obviamente, como pode ficar frágil uma saúde ecossistema. Tudo, a gente pode simplesmente entender aqui, que a questão do acidente que a sua entra tem uma relação direta com a saúde do ecossistema. E é nesse ponto aqui que a gente quer chamar a atenção do que a gente precisa avaliar e do que a gente precisa estar atento para prover a violência. São fatos que acidentes com animais que as conhecem no Brasil e isso não precisa discutir, isso é de conhecimento com certeza notório de todos os seres. E esses acidentes com animais que as conhecem são relativamente comuns no Brasil e no nosso mundo da palavra feminino porque parece um pouco pejorativo e parece aceitado também. Eu gosto de dizer que eles são frequentes. Infelizmente, nós encontramos muitos registros no país. Eles são muito relacionados a acidente de trabalho, mas também com acidentes fora de rotinas laborais, um exemplo que eu vejo nisso. Eles trazem risco à saúde e à vida do paciente assim como a toda família. Uma vez que se você perde uma pessoa na família ou se ela para de trabalhar por um período e ela for a pessoa que sustenta a família e a família que nos diz ela pode estar fazendo risco à saúde de toda família pela falta de... Eu gosto de separar as duas expressões de educação ambiental e de civilização ambiental. Na minha opinião, a educação ambiental tem um processo contínuo. Eu preciso iniciar o processo de educação, ele precisa ser avaliado, ele precisa ter novos inputs periodicamente e no final de determinado período eu preciso avaliar de novo para saber se eu tive um ganho de conhecimento. Então, se eu tive um ganho de conhecimento eu fiz um trabalho de educação ambiental. Quando eu não faço isso eu posso fazer palestras, eu posso fazer atividades, eu posso tomar ações de civilização à educação ambiental. Que são ações pontuais que eu chego ali e vou te mostrar a pouco. Eu faço uma... Passo uma informação e eu passo uma explicação do que acontece. Passo até uma análise de risco para aquela comunidade, para aquela escola, para aquelas pessoas e vão morrer. Então, aqui não dá para ser considerado um processo de educação. Eu não tive essa análise do bem do conhecimento. Isso fica aqui como um ponto de reflexão para que a gente possa ficar atento a como realmente estamos organizando não só nossos dados, mas estamos organizando nossas ações para buscar prover mais saúde para as pessoas. Isso porque é preciso planejar, é preciso monitorar, saúde única, é planejamento e temos um histórico aqui. Temos o tal ex-reporado da década de 70, mas temos também de lá para cá um avanço muito grande no arco de repósitos no Brasil, isso é justo. Começamos a ouvir falar de um ex-reporano, agravado agora mais de dentro da pandemia, mas temos pessoas voltando para o ambiente rural, pessoas investindo mais no arco de repósitos, por exemplo, e isso poderia ser por acaso um sinal de um aumento de acidente aqui, fica perdido. Então, assim, se nós não tivermos um momento de planejamento, de avaliação do que está acontecendo, de se preparar para isso, a gente pode estar à frente de um aumento de casos de até exponencial desse da segurança. Eu acho que fica muito uma reflexão em termos de campanhas de conscientização, de política pública, de prevenção, eu acho realmente esse quadro final de falar, de avaliar as áreas onde tem os acidentes, principalmente acidentes de escorpião, que a gente tem visto um aumento muito grande, e como que a política pública está indo nisso, está indo lá, porque as pessoas desconhecem quase o escorpião, não sabem nem subir, e as pessoas desconhecem, nem têm ideia talvez do tipo de agravo que ele causa uma picada do escorpião, às vezes que eles realmente não percebem. Então, acho que é um alerta para que a gente comece a pensar nisso e a cobrar esse tipo de... A minha preocupação, Patrícia, é trazer essa introdução aqui onde nós não podemos nos acomodar. Nós precisamos aprimorar o senso triste para saber que nossos protocolos precisam ser aprimorados, que nosso nível de análise precisa ser aprimorado, que a nossa provocação na academia para que essas pesquisas comecem a acontecer precisam ser provocadas. e eu sinto falta muito de necessidade. O projeto Selva Viva tem uma filosofia muito diferente de qualquer outra instituição que eu já havia conhecido. É simplesmente pagado pelo estilo de equipe. nós temos uma proposta de apresentação de animais diferentes. No papel, no credenciamento, nós somos um zoológico, mas, na verdade, nós somos um CRAS, um centro de reabilitação de animais silvestres, e este centro ele é dividido em duas partes. São cerca de 5 mil metros quadrados. aproximadamente em 75% da área ela é um CRAS propriamente dito, aonde o público não tem acesso. E os outros 25%, um pouquinho mais, 75%, é a parte que é aberta ao público, que foi inaugurada em janeiro, e é cobrada uma entrada, aonde a finalidade é exatamente tentar arrecadar tudo para manter todo o sistema, principalmente. Aqui nós temos uma uma amostra, né, de alguns sites do nosso espaço. Os animais, eles são exibidos como se fossem em vitrines, existe um vidro, né, um vidro, isso então lhe dá uma proximidade muito grande com os visitantes. São animais também bem diferenciados, a maioria ou é nascida em zoológico, ou foram permutados de outras instituições, ou vieram de trás, ou foram apreendidos de tráfico, ou foram entregues por entrega voluntária, então são animais que já estão condicionados com pessoas e isso faz com que o visitante tenha uma proximidade muito grande onde ele pode ter, visualizar detalhes que normalmente ele não veria num zoológico tradicional. Temos um foligário, que também é um dos únicos, principalmente iluminado, e temos hoje os famosos cinco pilares que um zoológico necessita ter, ou seja, nós temos uma área de visitação, de recepção, nós temos a parte de pesquisa, nós temos a parte de reprodução de espécies ameaçadas, nós temos a parte de educação ambiental, que é forte, e nós temos também a parte de estrutura. Então, esse aqui realmente é o nosso carro-checo, que é a parte do programa de educação ambiental. Nossos monitores, que são todos biólogos, eles têm uma pochete, dentro dessa pochete há uma série de materiais biológicos e de réplicas, que são todas produzidas aqui, então esse material serve de ferramenta, aliás, os animais aqui do projeto, eles são ferramentas vivas. Então, devido à proximidade que o visitante tem, e com esses materiais, que varia desde peles, penas, trocas de pele, crânios, pedaços de ovos, então, eu faço uma capacitação com esses monitores, de maneira que o visitante aqui, ele sem perceber, quando ele percorre todas as dependências do projeto, ele acaba tendo uma verdadeira aula de comportamento, evolução, anatomia, biologia, as curiosidades, e é isso que naturalmente vai levar à valorização daquela espécie. Bom, basicamente era isso, trabalhar com animais peçonhentos não é fácil, aqui do projeto a parte mais visitado, sem dúvida nenhuma, é a parte dos répteis, e a parte das aranhas também, os nossos recintos de aranhas são absolutamente fantásticos, de alfíbios também. Então, eu vou apresentar aqui rapidamente o nosso exposição virtual, cobrinhas criadas, infância, trabalho infantil e acidente por animais peçonhentos, desafio de uma exposição virtual temática em um museu universitário itinerante. Então, para a gente ter um panorama sobre o núcleo de ofiologia e animais peçonhentos, ele foi criado em 1987 como laboratório do Instituto de Biologia, a professora Tânia Brasil era a professora na época que criou o laboratório, comigo, Tatiana e Luciana, nós três estudantes à época, ele foi reconhecido em 1993 como núcleo de ofiologia e animais peçonhentos pelo Ministério da Saúde, vem se tornando uma referência nacional no que se refere às atividades de ensino, pesquisa e extensão sobre répteis araclídeos, foi cadastrado como museu em 2008 do IFAM e em 2017 no Conselho Internacional de Museus Universitários do ICOM, que é o Conselho Internacional de Museus. A gente, então, se lançou no desafio de fazer, desde 2020, uma exposição que foi Cobrinhas Criadas, Infância, Trabalho Infantil e Acidente por Animais Peçonhentos. Em 2021, eu falei, vamos repetir essa parceria que deu tão certo, que foi a Educação Museal, Práticas e Experiências, uma atividade interdisciplinar, voltada especialmente para o curso de Biologia, mas incluía outras, alunos de outros cursos, e Serpentes e Ofidismo em países mega biodiversos, com a professora e o Cari Mise. Então, as práticas educativas e a Educação Museal Online, elas têm aproximações e podem ter aproximações metodológicas bastante importantes. A gente já vinha e aprendemos com o Marcos quando a gente começou o NOAP, nós começamos já com atividade de extensão e a gente aprendeu lá no Butantan e ele teve uma participação bastante importante no desenvolvimento de materiais educativos. No contexto dessas disciplinas, a gente foi aplicar então e a gente foi unindo a educação com a comunicação, que é a Educomunicação, campo teórico, prático, formado por ecossistemas comunicativos e espaços educativos que possibilitam acesso à comunicação de maneira democrática e participativa. Então, do ponto de vista dessa prática educativa, a gente precisa discutir em quais ciberespaços e contextos da educação online pode ser implementada uma exposição virtual. Existem diferenças quanto ao desenvolvimento de práticas educativas online em espaço de educação formal e não formal? Então, com a utilização dos recursos digitais em redes, os museus podem sim viabilizar uma participação ativa do público, bem como compartilhar informações que tornem suas respectivas experiências mais significativas e contextualizadas. Então, o alcance foi de aproximadamente 2.143 pessoas, foi o público que acompanhou a exposição no Instagram, que se constituiu principalmente de jovens entre 18 e 34 anos, mulheres e de Salvador. Foram cerca de 1.062 interações, interações com publicações, curtidas, comentários, compartilhamentos e também dos stories. Os vídeos do IGTV foram 716 interações com curtidas, comentários e compartilhamentos. Então, o objetivo de cada ação educativa e número de postagens para cada uma delas foram parâmetros determinantes na distribuição programática dos conteúdos. É preciso também que as universidades, no nosso caso, nós somos, além de um laboratório, temos serpentário, temos aracnidário, somos responsáveis pelas coleções herpetológicas e aracnológicas do Museu de História Natural, mas também, como museu universitário, produzimos e somos um centro informador. Então, é preciso que as universidades possam cada vez mais promover a construção de saberes não tradicionais. Edu, comunicação e educação museal online são importantes campos teóricos e práticos com potencial de formação crítica do sujeito que vai permitir o exercício da cidadania em prol da construção de conhecimentos capazes de contemplar e transformar os seus respectivos problemas sociais. Então, aqui a gente tem esse grupo todo de pessoas que fizeram parte dessa exposição, a professora Tânia Brasil, a professora Iucarimiz, o professor Felipe, aqui a gente tem o nosso grupo bastante importante de colaboradores, a própria Mariana de Paula de Design e os estudantes que se engajaram e também eles foram colocados no desafio de repensar a forma como eles estão recebendo conhecimento, como eles estão elaborando esse conhecimento e a gente também como professor, como é que a gente está divulgando esse conhecimento. Um assunto que você tocou que eu acho muito problemático é exatamente já em relação à educação ambiental. Hoje, qualquer um diz que faz educação ambiental, ou seja, o cara simplesmente ele pega os livros, ele entra na internet, ele vê algumas coisas e ele já se intitula um educador ambiental. Ele até pode ser, mas eu acho que para você ser realmente um educador ambiental, antes de tudo, você tem que ter uma visão muito alta, muito grande, muito ampla para você poder dominar tudo sobre aquilo. Caso contrário, você vai se propor a falar algo, você vai esquecer muitas vezes de falar algo importantíssimo ou pior, vai citar algo que não é verdade e aí você vai causar na verdade um descerfício. Então, eu acho que não é desmérito nenhum dizer, olha, eu ainda estou tentando ser e não sou, eu acho que isso é muito importante. Então, é aí que muitas vezes a gente peca e esse pecado, ele acaba dando uma certa desacreditada em determinados tipos de cursos ou de determinados tipos de palestra. Tchau!